Porque partiste Quisera que soubesses como estou triste A chuva continua forte ainda Só Deus pode entender como é infinda A dor de nossa peça pela fora Onde estás, como estás, com quem estás agora Morda, morda, morda A noite está tão fria, chove lá fora A saudade que não vai embora Quisera compreender porque partiste Quisera que soubesses como estou triste A chuva continua forte ainda Só Deus pode entender como é infinda Uma dor de nossa peça pela fora Onde estás, como estás, com quem estás agora A dor de nossa peça pela fora A noite está tão fria, chove lá fora Uma saudade que não vai embora Quisera compreender porque partiste Quisera que soubesses como estou triste A chuva continua forte ainda Só Deus pode entender como é infinda A dor de nossa peça pela fora Onde estás, como estás, com quem estás agora A dor de nossa peça pela fora Onde estás, como estás, com quem estás agora A noite está tão fria, chove lá fora 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 Obrigado.